Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal Rapaziada, é o seguinte Hoje é um dia em que eu vou fazer um cinema junto com a Natália Sim, vou transformar aqui em casa em um cinema, mano Não tudo, né? Não os dois andares Mas lá em cima, pelo menos, eu vou tentar transformar em um mini cinema pra gente, tá? Olha só, eu tava jogando Mine, mano É, eu tava jogando Mine Eu tiro o print às vezes de umas coordenadas e colo no pente só pra eu não perder minhas coisas Mas enfim, deixa isso aí Voltando aqui pro vídeo, eu vou ver se a gente faz um cineminha Porque a Natália não gosta de ver filme comigo Gosto sim, o Brenner, gente, ele acaba de mexer no computador, tipo, 3 da manhã, 2 da manhã E quer que eu vá assistir filme com ele? Eu tô cansada, quer que eu vá ouvir? É mentira, meu bem Pior que é verdade, às vezes é tipo, 2 horas da manhã, eu paro de jogar, paro de fazer as coisas Aí eu chego na Natália, ela já tá deitada, assim, quase dormindo Eu falo, amor, vamos ver um filme, pô, vamos ver um filme Você nunca quer ver um filme comigo? Começa a fazer mó drama, na verdade, é eu que tô indo tarde, tá ligado? Mas teve um dia desses que a gente viu um filme Teve um dia desses e eu dormi no meio do filme É, é porque tava tarde, né? Tava tarde, eu estava cansada O que que você tá fazendo aí agora? Tô trabalhando, pegando algumas coisas Pegando ideias, fazendo coisas legais Preparando peito tarde É, gente, a Natália, pra quem não sabe, ela que edita os vídeos dela E com o notebook dela, ela já tá bem embolada Tipo assim, ela já não tá tendo paciência Não conta Não conta o quê? Um guarum fofoqueiro Não conta o quê? Você é fofoqueiro, meu bem Deixa eu contar a novidade? Não Deixa, por favor Tá Do nada ela fala tá, mas tudo bem É porque a novidade, rapazada, que ela não quer que eu conte Mas ao mesmo tempo deixou eu contar É que ela comprou um computador, mano Ela comprou um computador tipo meu, entendeu? Não tão assim igual o meu Igual as peças não são tão parecidas Mas ela comprou um computador top Pra ela poder editar os vídeos dela e tudo mais E ao mesmo tempo poder jogar uns jogos também, né? Que, pô, ninguém é de ferro Então eu tô querendo trazer aí Algumas lives jogando junto com ela, mano São planos, planejamentos aí Às vezes jogando o jogo Às vezes Free Fire Às vezes o Minecraft Às vezes o RB, GTRB Comenta aí o que vocês querem que eu jogue junto com a Natália, tá? Porque agora ela vai ter um PC gamer Tô brincando Não é gamer não, né, amor? Na verdade é um PC só pra edição Enfim, ó Rapaziada O foco do vídeo de hoje é o cinema, mano Eu quero fazer um cinema pra assistir uns filmes com a Natália Só que cinema não é só você sentar no sofá E ligar a televisão e assistir um filme, entendeu? Eu quero fazer um cinema mesmo Transformar ali em cima a área gourmet A sala de cinema e tudo mais Em uma verdadeira sala de cinema, entendeu? Transformar ela, assim, naquelas salas que você vai no shopping pra assistir filme e tudo mais, entendeu? Pra isso eu vou ter que comprar algumas coisas Estou indo lá comprar as coisas pra gente fazer o nosso cineminha Tá bom Tá bom? Você vai ficar aí? Vou Faz o favor pra mim, então Enquanto eu vou lá, você já vai preparando ali a pipoca e o refrigerante Mas não é você que vai fazer o cinema? Meu bem, eu vou transformar a sala num cinema Mas a comida pode ser você Não, você tem que fazer tudo Eu tenho... Ai meu Deus Eu tenho só aqui Tá, tudo bem Deixa eu ir lá comprar algumas coisas Comprar uns, tem que fazer pipoca Essas coisas assim Mais refrigerante Vou comprar algumas guloseimas também Eu quero colocar aqueles potes assim Onde você aperta Põe um copinho embaixo Aperta e começa a sair bala, tá ligado? Mano, eu quero muito fazer isso Sério, vai ficar muito doido Vai ficar muito doido Eu tô querendo fazer uns projetos assim diferentes aqui na nossa casa nova, entendeu? Enfim Vamos lá então Porque eu não quero que fique muito tarde Senão a Nathalia acaba dormindo Ô sono pesado que ela tem, viu? Então, tipo assim, mano A minha ideia é basicamente comprar tudo o que eu preciso E assim que tudo se resolver A gente consegue ter uma sala de cinema totalmente preparada Feita assim Com tudo que tem de melhor E tipo assim, com comida também, né? Porque não adianta nada a gente ter tudo de melhor E não ter alimento suficiente Beleza, rapaziada Já estou aqui dentro do carro Não reparem essa escuridão Porque aqui na garagem é bem escuro mesmo, mano Não tem jeito Tá de dia Mas aqui na garagem do meu prédio É muito escuro, de verdade Tô saindo aqui agora Vamos lá comprar as coisas Pra gente fazer nosso Nosso famoso Cinemão Em casa Mano Pra falar real Eu nunca tive isso Mas como agora a gente tem aquela área lá em cima Dá pra gente fazer muita coisa, né? Vamos lá então O problema é que tá chovendo, mano Eu tenho um pouco de medo dessas chuvas assim Essa região aqui É uma região bem complicada quando chove Mas vamos lá Beleza, rapaziada Estamos a caminho Mano A chuva Deu uma aumentadinha E agora deu uma diminuída de novo Ela tá indo e voltando, mano Isso me preocupa um pouco Porque Moro aqui em Minas Gerais Aqui em Minas Gerais Quando chove Tem lugar que é complicado, velho Tem uns buracos aqui Que estão cheios de água, mano Que eu não sei nem se é fundo Ou se não é fundo o buraco Tem buraco aqui que não tinha antes Que agora tá tendo Por conta das chuvas, né? Água mole Pedra dura Tanto bate até que fura Não tem jeito, mano Mas vamos lá, gente Vai conseguir O que é isso? O que é isso? Eita, rapaziada Acho que o carro estragou Olha isso, mano Parou Simplesmente parou Tá ligado ainda aqui a bateria Mas o carro mesmo parou Eita, nós, velho Não é uma boa hora pra parar o carro, mano Não é uma boa hora pro carro estragar É de verdade, mano Pelo amor de Deus Tá, deixa eu desligar Deixa eu desligar Tá chovendo Eu tenho que pensar Mano Deixa eu sair do carro Deixa eu sair do carro Deixa eu ver o que tá acontecendo Deixa eu ver se ele bateu alguma coisa Não, ele não bateu em nada, mano Olha o que você vê Não bateu em nada Tá de boa Mano, pior que tá chovendo E a chuva tá aumentando, velho Sério, meu carro estragou no pior momento Eu vou entrar aqui de novo Ai Ficar do lado de fora agora Não vai ser uma boa ideia Com essa chuva toda De verdade Meu Deus do céu, velho Rapaziada, eu vou Desligar a câmera aqui E vou ligar pra Natália, mano Pra ver Porque eu ainda tô perto, né, mano Mas se bem que ela não vai conseguir vir aqui agora Me ajudar, mano Não tem como Eu tô perto De carro Mas eu tô longe De De vir a pé, entendeu Pra vir a pé é muito longe, mano Galera, galera Liguei pra Natália aqui E ela falou Que, assim Agora A chuva Diminuiu bastante Mas que vai aumentar Vai aumentar muito Tipo assim Tá chegando Uma rajada de chuva Violenta Tipo assim Eu tô Eu tô realmente assustado O carro tá parado aqui Eu não consigo ligar ele Não tá dando nem o Aqui A ignição, mano Olha Eu tô rodando o negócio Eu tô com medo de ficar tentando Tentando, tentando E desgastando a bateria do carro Até acabar a bateria, mano E pra trocar a bateria É tipo mil reais, tá ligado É muito caro a bateria, velho Será que tem alguma coisa Que eu consigo fazer, velho O que que deve ter acontecido, mano Será que isso tem a ver Com aquela batida Que eu dei no carro, mano Vocês lembram que Semana passada Ou retrasada Eu bati o carro Sem querer Eu bati o carro Foi fraco Mas pode ser que tenha Alterado alguma coisa no carro, mano Pode ser que tenha Atrapalhado algum aspecto Agora Eu não tenho nada Aqui que eu possa fazer, mano Eu não tenho número de reboque Eu posso pesquisar O número de um reboque, né, mano Só que eu não sei Nem quanto que vai ser Eu vou ligar pro reboque aqui E já volto, rapaziada Rapaziada O reboque falou Que não pode vir agora Porque tá com risco De chuva forte Eu até tive uma pequena discussão Com eles Porque eu falei Que tá com risco De chuva forte E eu tô com o carro parado aqui Ou seja Eles têm que vir Pelo menos pra me ajudar, né Rebocar meu carro Porque senão Eu vou ficar aqui na chuva forte É até perigoso Não sei o que pode acontecer, mano Só que eles não querem vir Simplesmente Eles não querem vir Então, tipo assim Eles tão querendo Que passe a chuva forte Pra vir me buscar, mano Eu não sei o que eu faço Eu tô achando Que eu vou deixar o carro aqui E vou voltar a pé lá pra casa E, mano Sei lá Vou voltar e pegar o carro Depois que a chuva forte passar Eu vou fazer isso, mano Eu vou fazer isso Porque Eu vou tirar tudo aqui do carro Não deixar nada à vista Todo trancado E, mano Vamos voltar pra casa a pé mesmo Mesmo com essa chuva Eu vou ter que voltar pra casa a pé E aí depois eu volto Pra buscar só o carro Vocês tão conseguindo ver? Por enquanto tá fraca Mas ela tá aumentando Vamos voltar pra casa a pé Chegando lá Eu explico pra Natália o que que tá acontecendo E depois eu volto a buscar o carro Mano Tô muito molhado Sério Eu tô muito molhado Acabei de chegar em casa Meu Deus do céu Andei demais Andei demais O carro ficou lá O carro ficou na rua Deixei ele lá Vou esperar essa onda de chuva forte passar Pelo que tá todo mundo falando A Natália falou que viu agora Pesquisou ali pra ver se ia chover mais Justamente pra ver se me deixava mais tranquilo Mas foi pior ainda Porque ela viu que tá vindo uma onda muito forte O reboque não vai buscar o carro Porque tá muito forte a chuva Então eles falaram que Vão esperar essa onda Que tá falando que vai passar Em todos os jornais Vão esperar essa onda passar E aí depois eles vão estar disponíveis de novo pra buscar Porque não adianta nada realmente Vim o reboque E chover demais Ter alguma coisa E o reboque também fica preso Né, mano Então Meu Deus Tá bem Ué, meu bem Você conseguiu vim? Consegui, velho O carro ligou? Não, eu vim a pé Deixei o carro lá e vim a pé Você tá zoando Meu Deus do céu Sério Deixei o carro lá e vim a pé Tentei vim debaixo das árvores Pra não pegar tanta chuva O seu celular tá tudo molhado Tá, velho Tá tudo molhado Eu não sei nem Peraí, deixa eu ver Eu não sei se a galera Tá meio embaçada Mas tá tudo molhado Caraca Olha só, rapaziada Tá tudo fechado o tempo Tá chovendo agora Nesse momento Mas ainda não tá forte Aquela onda de chuva forte Que você falou que vai ter Tá prevista pra que horas? Não sei direito Acho que daqui a pouco Pois é, velho Eu liguei pro reboque Eles só não vão buscar o carro Por quê? Por causa dessa onda de chuva, mano Eu tive que fazer o seguinte Pra não ficar lá Porque é melhor Só o carro sofrer danos Do que nós dois Né, então eu deixei o carro lá Onde ele estragou E vim a pé, velho Bom é que eu não tinha andado muito ainda Nossa, eu tô muito cansado De verdade Eu tô preocupado E o carro ficou lá? Ficou lá Tá trancado Tá todo trancado O problema é que agora Não vai ficar lá, velho Nessa onda de chuva forte É torcer pra que não Afete muito a rua Onde ele tá De verdade Rapaziada O vídeo tomou outras proporções O vídeo realmente tomou outro rumo Era pra ser um vídeo divertido A gente fazendo um cinema aqui Mas infelizmente não deu certo, mano Eu tenho que deixar pra fazer esses vídeos Quando não tiver chovendo muito forte Porque senão não dá certo Eu vou esperar agora Ver se essa onda de chuva forte vai passar E, mano, depois que passar Eu vou lá buscar o carro Eu vou ver se eu pago até um aplicativo de transporte, mano De motorista De aplicativo Pra ir e me levar onde o carro tá Pra eu não ter que ir a pé Porque imagina se a chuva forte Só para de noite, mano Eu não quero ir a pé De noite até lá, não, mano Sinceramente É isso, rapaziada Eu vou finalizar os vídeos por aqui Vou ver o que eu faço aqui agora Qualquer coisa Eu vou atualizando vocês lá no meu Instagram Que é arroba o Brenner É só entrar aí E me seguir, tá? Tamo junto, rapaziada Tchau Tchau Tchau